oi sejam todos bem-vindos ao meu canal e hoje dando um lindo banho nas minhas orquídeas porque tá um calorão danado aqui onde eu moro hoje o banho foi de mangueira mesmo porque só de canequinha tava sendo pouco molhou um pouco as flores mas já já seca bem rápido na verdade eu nunca tinha molhado as folhas dessa floração hoje molhei tudo mas elas estão bem verdinhas ó bem saudáveis faz muito tempo já que essas orquídeas estão abertas então uma perfeição ainda olha só essa aqui já passou essa aqui abriu recentemente faz uns dois dias que ela abriu olha que linda essa aqui floresce todo ano às vezes até mais de uma vez por ano essa branca aqui pra quem me acompanha sabe que já faz tempo que ela tá florida a última da haste aqui uma bela área pra minha surpresa hoje encontrei haste floral que venham mais flores né essa bichinha aqui é preguiçosa bota bota broto e nada de espada ela nunca floriu comigo tá numa preguiça danada ela como é bom né as meninas de banho tomada todas refrescante esse aqui acho também vou dar um banho mentira tô brincando minha rosa vermelha que eu tenho que plantar olha o joio todo esticado e aqui eu não poderia deixar de mostrar meu novo cantinho de orquídeas né vamos ver se vai aguentar isso aqui que é só colado torcendo pra que não descole ficou perfeito essa roxa lá tá passando a floração e por hoje era isso pessoal espero que tenham gostado do vídeo curtam comentem compartilhem se inscreva no meu canal tchau 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 tchau